Coloque um litro de leite para ferver. Assim que ferver, pode desligar o fogo e acrescentar três colheres de sopa de vinagre e aguarda talhar. Olha aqui como rapidinho talha. Passe por uma peneira para tirar o soro, nós vamos aproveitar apenas essa massa para fazer o requeijão. Esse soro pode ser usado como adubo de plantas ou então para preparo de massa para bolo, torta, pizza, etc. Essa massa bater no liquidificador ou então no mixer. Acrescentar duas colheres de sopa bem cheias de manteiga. Não serve margarina. A manteiga está um pouquinho dura ainda. Estava na geladeira. Coloque duas colheres bem cheias. Bate. Depois de pronta é só virar uma vasilinha. E leva à geladeira durante 20 a 30 minutos. para depois começar a usar. Pessoal, depois de alguns minutos na geladeira, olha a consistência do nosso requeijão. E esse requeijão pode ser usado em torrada, pãozinho, biscoito, para coxinha, torta. E ele fica delicioso, sem conservante. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado da nossa receitinha. Hoje, requeijão caseiro. E até a próxima, se Deus quiser. E mais um lembrete. Se quiser colocar sal, pode colocar uma pitadinha. Ok? Até mais. Fiquem com Deus.